É tão importante não fazer a coisa certa só quando alguém está olhando mas eu acho que é especialmente importante fazer a coisa certa quando ninguém está olhando exceto Deus e Ele sempre está olhando quando eu comecei o ministério há 35 anos atrás Deus colocou algo muito forte em meu coração e eu na verdade ia ensinar outra coisa aqui mas realmente senti que Deus queria que eu ensinasse o que Ele me disse quando Ele falou comigo há 35 anos Ele disse quero que faça três coisas e se as fizerem um abençoarei seu ministério faça sempre tudo o que fizer com excelência seja sempre uma pessoa íntegra mantenha sua palavra e nunca jamais brinque com o dinheiro que passar pelas suas mãos no ministério ele me disse coisas como se você fizer o compromisso de pregar em uma igreja menor você vai fazer o que chamávamos reuniões de acampamento e se você se comprometer a fazer isso e uma outra oferta muito maior aparecer você vai manter a sua palavra com a primeira e Ele me disse mantenha toda a contenda fora de sua vida do seu ministério do seu casamento e não suba para pregar no púlpito zangada porque veja somente onde há unidade há benção e unção o salmo 133 não apenas diz que há benção ou unidade mas é nisso que encontramos a unção então hoje eu vou falar sobre a primeira dessas três coisas que é a excelência eu vou chamar isso de escolha ser excelente eu digo escolha porque se nós não escolhermos ser excelentes a carne ela sempre será medíocre e medíocre significa meio caminho entre o sucesso e o fracasso e eu diria que vivemos em um mundo bastante medíocre hoje que piora cada dia e veja depende de nós não depende dos incrédulos cabe a nós os crentes estabelecer um padrão para outras pessoas seguirem nós não devemos segui-los devemos estabelecer um padrão para que eles nos sigam e há um número suficiente de nós e se todo mundo fizer isso ouviram? há o suficiente de nós nós estamos no mundo todo há um número suficiente de nós e se todos nós realmente começarmos a não apenas ir à igreja mas a servir a Deus de todo o coração se entregar completamente e estar disposto a fazer o que você sabe que é certo não o que sente vontade de fazer amém? eu estava pensando hoje o que aconteceria se cada pessoa digamos cada pessoa aqui dentro assumisse um compromisso de por apenas 30 dias fazer o que sabe ser o certo em vez do que sente vontade eu nem estou necessariamente falando sobre pecado e pode ser pecado mas estou falando só de fazer o que você sabe que é certo pode ser pequenas coisas como sabe o que você sabe levar material do escritório para casa vamos lá quantos clipes quantas gominhas e canetas e blocos de notas que você tirou do escritório onde trabalha bem vamos deixar isso para lá e veja toda vez que nós não somos excelentes há sempre um pouco de convicção aquela coisinha tão pequena como uma cutícula inflamada em seu espírito e quando aprendemos a seguir isso nós aprendemos a ser realmente realmente excelentes pessoas sabe se eu dissesse que depois do culto eu vou servir biscoitos de chocolate lá no sabão que eu assei lá em casa quantos iriam pegar um porque gostam de biscoitos quantos fariam isso só porque queriam me ver esqueçam de mim nós estamos falando de biscoitos então se eu dissesse que eu adicionei um pouquinho de um novo ingrediente a massa eu coloquei cerca de um terço de uma colher de chá de cocô de cachorro mas está misturado a esse grande lote de massa e você não vai sentir o gosto e é só quantos aqui não iriam mais querer pegar dos meus biscoitos veja é com isso que temos que ter cuidado no mundo vamos vocês me entendem não podemos ser cristãos com um pouco do mundo em nós onde vamos a igreja no domingo e agimos como o diabo no resto da semana ou vamos a igreja no domingo e na segunda nos sentamos com todo mundo no trabalho falando do chefe resmungando, reclamando, murmurando sendo ranzinza temos que ser excelentes e nós temos que escolher ser excelentes e excelência não é perfeição é apenas pegar o que você tem fazendo o melhor que puder fazer com isso você pode ter um carro velho mas isso não significa que não deve mantê-lo limpo bem essa foi muito boa alguns pensam eu quero um carro novo quer saber até que mantém o antigo limpo e o lixo fora dele você não vai conseguir comprar um novo e sabe é tão importante não fazer a coisa certa só quando alguém está olhando mas eu acho que é especialmente importante fazer a coisa certa quando ninguém está olhando exceto Deus e ele sempre está olhando uma das coisas que me desafiei a fazer e estou fazendo porque senti que Deus colocou em meu coração na minha casa sabe toda vez que eu pego algo e uso o meu objetivo é colocar de volta no lugar e é incrível o quão organizado tudo fica quando você sai dali e eu tenho ficado surpresa porque nós mulheres vamos ao banheiro e usamos maquiagem e três pentes e secadores de cabelo e chapinhas e loções perfumes e sabe todos os tipos de coisas e às vezes estou com pressa não ponho tudo no lugar na mesma hora sabe e então às vezes pode parecer que um ciclone passou no meu banheiro eu tive tempo só para colocar a tampa na pasta de dente e guardá-la mas basta fazer isso com excelência agora veja isso pode parecer tolice para você mas acredito que se não formos excelentes nas pequenas coisas nunca conseguiremos ser excelentes nas coisas maiores então temos que escolher nós fazemos pequenos posts no Instagram além de estarmos no Facebook e a a minha equipe não faço isso a minha equipe coloca legendas nesses posts do Instagram e isso sempre tem algo a ver com o que estou ensinando mas não tem necessariamente o título daquele ensino e eu fico tão feliz de ver a quantidade de pessoas que estão assistindo pelos títulos recentemente eu vi um estude a palavra e tivemos 42 mil visualizações e tinha um que se chamava relaxe não faça nada e esse teve 300 mil visualizações o que isso te diz sobre onde estamos veja eles viram o título estude a palavra e só um quarto das pessoas se interessou por isso sabe mas se é para sentar e não fazer nada todo mundo gosta meu filho estava na minha casa numa noite ele é nosso bebê ele tem 42 vai fazer 43 anos e ele tem um lado brincalhão ele estava cantando uma música country acho que estava fazendo uma dancinha ou algo assim ele disse vamos mãe dance comigo vamos mãe dance comigo não sei se ele achou que eu não conseguiria ou não ia querer ou o que mas eu me levantei e comecei a tentar dançar com ele sabe coloca o pé direito aqui e o esquerdo ali e faça isso e aquilo e então e ele filmou e ele filmou aquela coisa toda e colocou lá no facebook ok agora estão prontos para isso nós tivemos um milhão e trezentas visualizações isso é realmente engraçado mas me deixa brava que as pessoas estejam mais interessadas em me ver brincando do que estudar a palavra então talvez eu esteja na carreira errada talvez tenha que começar a dançar eu não sei mas a razão pela qual eu compartilho isso com você é porque isto mostra onde as pessoas estão e é preocupante é realmente assustador para mim às vezes sabe ver que trezentas mil pessoas gostariam de sentar e não fazer nada e apenas quarenta e duas mil gostariam de estudar a palavra a bíblia diz em segunda coríntios 5 20 que somos embaixadores de cristo e o embaixador é um representante de um outro país ou outro reino ou uma outra pessoa e eu amo a tradução amplificada de segunda coríntios 5 20 porque diz que nós somos os representantes pessoais de cristo entenda isso nós somos seus representantes pessoais e ele está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós agora isso é forte significa que eu não posso simplesmente sair e fazer aquilo que eu sinto eu preciso escolher fazer o que sei que devo fazer e a carne é forte ela te empurra na direção errada a bíblia diz em gálatas que o espírito guerreia contra a carne a carne guerreia contra o espírito que eles são continuamente antagônicos um ao outro então o diabo sempre trabalha através da nossa carne que é o seu corpo e a parte da sua alma que não foi crucificada e pertence a cristo e nosso espírito é a nossa parte mais profunda onde cristo vive e se seguirmos a carne faremos a coisa errada na maioria das vezes pode até não ser uma coisa pecaminosa mas vai ser algo que é digamos que você tem um adesivo sorria Jesus te amo no seu carro mas está excedendo o limite de velocidade seria melhor você tirar o adesivo do seu carro amém o chamado para ser excelente segundo a Pedro 1 3 isto é parte do chamado da nossa vida não é apenas uma ideiazinha bacana pois o seu poder divino nos concedeu todas as coisas que são necessárias e adequadas à vinda e à santidade através do pleno conhecimento pessoal daquele que nos chamou todos digam ele me chamou amém por e para sua própria glória e excelência ou virtude a virtude pode ser traduzida como poder ou pode ser um traço de um caráter santo mas Jesus disse que sentiu virtude saindo dele foi o poder a unção que saiu dele quando ele curou aquela mulher então a excelência está conectada ao poder pessoas excelentes são promovidas pessoas medíocres não são promovidas eu prefiro ter alguém que seja excelente que faça o que sabe com excelência e mantém sua palavra e trabalhe duro naquilo que faz talvez não seja a lâmpada mais brilhante do grupo mas eu prefiro tê-los do que alguém que é extremamente inteligente mas é difícil de lidar e sempre tem uma opinião sobre tudo e fica fofocando pelas costas sabe amém nem sempre são as pessoas mais inteligentes que são promovidas a verdadeira promoção ela vem de Deus e assim Deus pode pegar alguém que não sabe quase nada e dar-lhe a capacidade de fazer coisas que deixam as pessoas com a boca aberta de espanto sabe vou te contar um segredo eu sou totalmente desqualificada para fazer o que estou fazendo totalmente 100% não qualificada eu só tenho ensino médio eu quase tomei bomba em inglês quase tomei bomba em inglês e agora eu estou falando em cerca de 125 idiomas em dois terços do mundo gente sempre escrevi muito bem meus professores queriam que eu me candidatasse a uma bolsa de estudos de jornalismo mas como meu pai abusava sexualmente de mim tudo que eu queria fazer era sair de casa e conseguir um emprego poder cuidar de mim mesma então não fui para a faculdade de jornalismo mas Deus me ungiu eu escrevi 150 livros então eu não estou te dizendo isso para me gabar estou tentando te dizer que não é o quão inteligente você é ou quantos diplomas você tem tem o máximo de estudo que você puder ter eu não sou contra sabe eu não sou contra você estudar mas só para as pessoas comuns e simples como eu estou dizendo a você que é o coração que Deus vê ele vê coisas como você é excelente quando ninguém está te olhando você faz a coisa certa quando ninguém está olhando você vai se sacrificar para servi-lo mesmo que não seja pago por isso sabe eu me lembro de anos e anos atrás sabe as pessoas se voluntariavam para tudo mas ao longo dos anos chegou ao ponto que as pessoas não queriam fazer um movimento se não fossem pagas e precisamos voltar a servir a Deus porque o amamos e não por qualquer outra razão e eu preciso desta mensagem espero que você também uma pessoa excelente excede aos requisitos estas pessoas sempre vão além elas vão acima e além e elas sempre fazem mais que o suficiente fazem um trabalho superior John Maxwell diz que um de seus objetivos toda vez que ele vai falar é sempre fazer um pouco mais do que aquilo que se espera dele eu amo isso somos chamados a caminhar em excelência agora sabemos que a coisa mais excelente é o amor 1 Coríntios 12 verso 31 diz mas desejo sinceramente e cultive com zelo os maiores os melhores dons e graças os dons mais elevados e as graças escolhidas no entanto eu lhes mostraria um caminho ainda mais excelente aquele que é de longe o melhor e o mais alto de todos o amor então todos deveriam ler alguns livros sabe e ensinamentos sobre o amor por causa de todas as coisas que estudamos precisamos estudar o amor e nós precisamos ler 1 Coríntios 13 do 1 ao 8 e desmembrar essas palavras e perguntar a nós mesmos se sou paciente eu sou gentil eu sou humilde estou disposto a desistir do meu direito de estar certo estou bravo com alguém quão rápido eu perdoo uma pessoa eu sou sensível sou facilmente ofendido eu sempre acredito no melhor nós temos de levar isso a sério Jesus disse um novo mandamento eu dou a vocês um um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei pois assim todos os homens saberão que sois meus discípulos praticamente em cada mensagem que prego agora eu sempre falo um pouco sobre a importância de perdoar as pessoas que te magoaram eu acho que vou continuar porque tem mais e mais pessoas zangadas no mundo hoje em dia do que eu jamais vi sabe e a bíblia diz em Mateus 24 que é um capítulo sobre os sinais dos fins dos tempos que nos últimos dias por causa da iniquidade da maldade na terra o amor de grande parte do corpo que somos nós se esfriaria e cara o diabo ama isso porque eu vou te dizer a forma mais elevada de guerra espiritual é o amor ardente andar em amor eu trabalhei nesta coisa de amor porque sabe eu não era uma pessoa muito amorosa eu venho estudando isso há muito tempo e eu vou te dizer eu não tenho mais energia para ficar com raiva você diz bem a pessoa que me machucou não merece perdão mesmo que ela não mereça você merece paz amém por favor por favor se você está bravo com alguém faça o que a bíblia amplificada diz abandone deixe para trás deixe ir o que a bíblia não merece a bíblia não merece Tchau.